E aí, rapaziada? Eu quero a Serafina porque ela tá valendo ouro. Um, dois, já foi. Agora vem tu que não tá valendo nada, vem. Ó o Ezinho, toma. Vai errar? Acertou ainda, miserável. Calma aí, calma aí, calma aí. Tchau, tchau. Opa, tá vivo ainda? Agora, agora não tá mais, né? Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. O Biosito aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série tiltando os bandidim. E hoje a gente tá aqui com Teric top, rapaziada. Então bora tentar tiltar os bandidim de Teric. Lembrando que nessa série o nosso objetivo é simplesmente pegar o máximo de kills com o nosso campeão e tiltar alguém da equipe adversária mandando as frases aqui do nosso campeão. E a frase que eu escolhi do Teric é essa daqui, mano. Eita, o chat não tá disponível? Peraí, peraí, peraí que eu vou ativar rapidão. A frase que eu escolhi do Teric é esta daqui, mano. A beleza pode tanto fazer bater quanto parar o coração, mano. A gente tá contra um chogatão. Então bora tentar tiltar esse chogatão, cara. Vou bater um pouquinho nesse minion aqui, ó. Bater um pouquinho nesse minion aqui, naquele outro ali. Só pra como? Pra dar uma maciada na carne. O chogatão tava dando um lixo, será? Errou! Bora, chogatão, eu e tu? Um, dois, vamos. Trocação de soco insana aqui, ó. Eita, ficou pior pra mim, né, chogatão? Peraí, peraí que ficou pior pra mim. 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 Hum... Bandindinho! Eu ia tentar correr, rapaziada, mas quando a gente estacou o nosso ritmo fatal ali, eu sabia que a troca ia ser boa, mano. O cara achou que eu ia andar pra trás, tacou o quezinho lá na frente. Fiz que fui, mas voltei, né, velho? Joguei meio mal, pra falar a verdade, mas... Opa! Tomei mais um. Vamos ver, então. Ué, tomei slow? Vem, eu e tu? Eu e tu? Ih! Ih! Ih, rapaz! Bandindinho! Rapaziada, a Terek Top é imoral, mano. Os caras não esperam o que esse boneco faz, ó. Nosso... Nosso Jungle já tá pingando aqui a nossa recompensa, mano. Já estamos valendo 150 de ouro, cara. A Terek Top é insano, velho. Vamos base aqui. Já vamos comprar nossa botinha, cara, pra gente ter uma resistência à lentidão aí e também ter muita velocidade de movimento, né? Pra detonar esses caras, velho. Deixa eu ajustar aqui o som só do... do jogo, né? Tá um pouquinho alto, eu acho. Fechar aqui em 30 pra ficar um pouco melhor pra vocês aí na gravação, beleza, rapaziada? Mano, Terek Top pra te voltar os Bandindinho, hein, mano? Três minutos e já estamos com duas kills. Cara, tem uma Elaoi mid, cara. Tá dando um couro na Kali, né? A Kali no comecinho também é meio... meio complicado, pô. O boneco é muito fraco. Vou colocar uma Ward ali na... na Bush, só pra, né... pra garantir. Três minutos é geralmente quando o Jungle tá... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Já dou o W aqui no Amiga aqui, ó. Flashou. Covarde. Fugiu, né? Fugiu do Terek Top. Mas já botamos pra correr, hein? Ainda vou chegar no Top aqui igual um louco aqui ainda, ó. Calma, calma. Errou, tá de boa. Um, dois. Um, dois. Estanzinho. Um, dois. Quesinho. Um, dois. É, rapaz. Errou aí. Quesinho de novo. É, mano. Tem que sempre intercalar, tá ligado? Skill e auto-ataque, mano. Por isso que... É roubado fazer gota pra ele de comecinho. Um, dois. Mais um, mais um, mais um. Vem aqui. Ah, não deu. Hum, que safado, velho. Nossa, ficou sem nada de vida, mano. Calma, calma, chogatão. Chogatão, você tá muito corajoso, hein, cara? Ele gastou umas poções, na verdade, né? Por isso que ele tá tão corajoso assim. Queria muito puxar aqui pra nós daivar o Kain, mas não tenho muito como fazer isso aqui agora, não, cara. Vou dar um ping só pra ele sair fora, porque... Derek dá dano, viu? Mas pra puxar o Wave é um sofrimento. Nossa, ele foi. Estunou, estunou. Hum, estunou é mais uma pra nós, mano. É mais uma pra nós, cara. Vou maximizar o Ezinho aqui, rapaziada. Porque o Ezinho, mano, faz uma diferença grande também. No meio da pancadaria. Dá uns stun. E socar a marreta na boca deles, aí. Que porrete aqui, do Derek. Puxar mais um pouco. Cara, eu acho que eu já posso ir pra base, viu, rapaziada? Porque 700 de ouro, já dá pra comprar um fulgorzinho, mano. E fulgor que esse boneco é sensacional, né? Porque o tanto de skill que a gente espama... Skill auto-ataque, skill auto-ataque. Então fulgor é, mano, imprescindível, né? Vamos aqui comprar o nosso fulgoro. E é isso, mano. Pra ter uma pink, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos correr para o top, cara. Dá uma teladinha aqui no mid. Vamos ver como é que tá rolando aqui. Ih, puxou. Toma. Nossa, aí machuca, né? Quando puxa a arma, ela oi dói, viu? E tá rolando um play no bot ali também, ó. Olha lá, o gankzinho do mordeco. Será que ele acerta o puxãozinho? Flashou, né? Flashou. Não consegue desviar a flacha, né? O outro aqui também. Flashou também. Tem que flashar. Aqui de boa. Agora o wave tá bem ruim pro cara, né? Porque tá muito puxada. E se ele der a cara aqui, mano, oi corre atrás, viu? Se ele der a cara, oi corre atrás, mano. Meu ult tá quase... Ficando disponível, né? A gente tá quase nível 6. E aí, xogatão, eu e tu, xogatão? Aí, desviou. Que lantra, mano. Jogou muito. Vamos trocar o teu ataque aqui, xogatão. Eu e tu? Bora, xogatão. Cuidado, hein, xogatão. Vai virar pra soca, hein, xogatão. Marretado, mano. Marretado, cara. A beleza pode tanto fazer quanto parar o coração, velho. É, tere que frases, mano. Ué, essas gemas são distrações maravilhosas. Também é uma frase boa, né, cara? Devia ter colocado ela, velho. Beleza. Vamos aqui com o nosso belo Tarek, né, mano? Será que dá pra bater algumas barricadas aqui, mano? Não sei onde tá o Mordekaiser, mas vou tentar bater algumas barricadas aqui, cara. Ai, gastei meu ult sem querer, velho. Fui apertar. Eu ulei, velho. Que desgraça. Fique o top. Ele tiltou já, rapaziada. Calma aí, xogatão. Vai ter... Tem game aqui ainda, xogatão. Engraçado que, com todo respeito, né, o cara manda free kill top como se já não tivesse sendo, tá ligado? Tipo... Se ele der a cara, o nosso Tarek aqui ganha uma free kill mesmo. Nossa, o Ezinho tá começando a machucar, viu, velho? Vamos sair fora aqui, rapaziada? Eu quero gastar um pouco do meu ouro, mano. Na verdade, eu tinha que continuar na lane pra pegar mais... 100 de ouro, pelo menos. Aqui tem de ouro. É, vou continuar na lane pra pegar mais 100 de ouro. Porque eu preciso de pegar aquele... Aquele martelo de guerra que custa 1.100, tá ligado? Vou dar uma corridinha aqui pra ele não me jantar, né? Ih, xogatão. Vou embora. Mano, vou ter que sair fora andando mesmo. Saí fora andando. E vou comprar aqui. O meu martelo de guerra, mano. Vem dessa poção ou espero? Vem do, né? Vem da poçãozinha, mano. Não tô precisando tanto. A gente já tem bastante sustain. Conseguimos, fizemos o primeiro tiltar, rapaziada. Free kill top, free kill top. Venha caindo, mano. O cara já tiltou, mano. Em, sei lá, 7 minutinhos de jogo ele já tiltou, cara. É, 7 minutinhos mesmo. Quem será o próximo, hein? Será que se o Mordekaiser vir aqui a gente não tilta, ele também? Deixa ele vir pra ele ver, senão ele não tilta. O item que a gente vai fazer vai ser ruptor divino, rapaziada. É um Terek porradeiro, filho. Agressivo. Tá nem aí pra nada. Só tocão mesmo, mano. Eita, não farmei aquele, mas tá de boa. Mano, eu nem vou puxar a wave agora. Vou só dar uma meada. Porque eu quero mesmo que esse xogat dê a cara pra gente perseguir ele e pegar mais uma kill de novo, né, mano? O único problema é que a wave vai acabar puxando pra ele naturalmente já. Mas vai demorar um pouco, né? Se ele der a cara nesse meio tempo, a gente pega uma kill. Ou tenta, pelo menos. Falar meu Qzinho agora, né? Pra curar um pouquinho mais. Será que ele tá fazendo o Arauto? Ele pode estar fazendo o Arauto, né? Existe esse mundo. Ele ter tiltado e falado, ah, mano, vou morder esse Arauto aqui mesmo, já era. Olha lá, olha lá, Lidos, né? E você quer saber? Você quer saber? Eu não vou arregar, não. Eu vou de encontro ao perigo. Eu vou de encontro ao perigo. Calma. 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 Não milta não, Merdekaiser, por favor. Bom, o outro lá eu acho que vou matar no Ignite, né? Matei um no Ignite. Calma. Calma. Deixou eu estonar, deixou eu estonar. Estonei. Hum, morri, velho. Luckyzinha faz a boa. Hum, caraca, duas kills. Aí já não valeu tanta pena, hein? Mas tá de boa, né? Pelo menos a Kali pegou a kill, mano. A Lux e a suporte tava ali, hein? Aí a Lux deu uma boa movimentada no mapa. Cadê o nosso Ruptor, cara? Cadê? Ruptor, Ruptor aqui, ó. Ruptor, mano. Belezinha, hein? Comprar uma pink. Mano, se eu tivesse ult, se eu não tivesse apertado a minha ult no top aqui sem querer, né, velho? Eu tinha esbagaçado esse Merdekaiser no um contra um agora, velho. A ult dele, né, mano? Mas pelo menos a gente matou o Chogar, né? Meu Ignite foi o suficiente ali pro Chogar virar pastel. Nossa, ele foi pro bot, cara? Eu vou levar esse top aqui, cara. Eu vou ter que levar esse top aqui. Vou ter que levar esse top aqui, cara. O bom que a torre não caiu, né? Mata ele, rapaziada. Mata o homem, mata o homem. Levou a torre, né, cara? Nossa, ele ainda levou a torre, mano. Pra ele valeu a pena, né? Do jeito que ele tá, ainda descolou um arauto. Levou a torre do bote. Ficou como tranquilão. Eu vou puxar isso aqui rapidinho também. Porque eu quero... Bater umas barricadas, né, mano? Vai dar pra levar, provavelmente, mas umas barricadas a gente bate. Mordekaiser provavelmente vai defender aqui também, né? Então, tem isso também. Gastando todas as skills aqui, ó. Olha quem tá ali por trás. Não sei se vocês viram, mas eu vi, tá? E aí, Mordekazão. Vamos agora? Eu e tu? Num x1, vai. Agora eu tenho ult. Agora eu tenho ult. Vamos lá. Um, dois. Um, dois. Corre não. Corre não, que agora eu tenho ult. Seraphine tá chegando, rapaziada. Seraphine e Keito estão chegando. Hum, foi de berço. Foi de berço que meu jogo até deu uma travadinha. Vai errar, hein? Errou! Valeu, minha família. A beleza pode tanto fazer bater quanto parar o coração, mano. Eu vou ter que sair fora aqui, Kein? Porque essa rapaziada aqui não é muito legal eu continuar aqui, não, né? Então, vamos base. E vou até comprar essa ward azul aqui, cara. Pra gente ter uma visão além do alcance aí, né? Usar essas wards de longe. E lá vai o Chogatão junto com todo mundo de novo, ó. O Chogatão encontrou um jeito de jogar, mas aí o Kein se matou, né? Aí não dá. Aí onde jogar foi, eles vão levar a torre com a Caitlyn e com a Seraphine, cara. Aí fica difícil, hein? Morre não, Keinzão. Não morre não, Keinzão. Morreu a Caitlyn ainda. Pelo amor de Deus, bandidinho. Caitlyn. Piada, né? O Kein mandou uma piada, né? E aí, rapaziada? Eu quero a Seraphine porque ela tá valendo ouro. Um, dois. Já foi. Agora vem tu que não tá valendo nada. Vem. Ó o Ezinho. Toma. Vai errar? Acertou ainda, miserável. Calma aí, calma aí, calma aí. Tchau, tchau. Opa, tá vivo ainda? Agora, agora não tá mais, né? Agora eu deitei na porrada. É isso daí, rapaziada. Vocês querem vir top? Vocês vão ter esse fim trágico aí, ó. Morreu todo mundo, mano. Vamos aqui bater agora a nossa torre, né? O bom é que o nosso bot aproveitou esse meio tempo. Ele estava livre lá, né? Levaram a torre também, chegaram lá na T2, fizeram uma gracinha, bateram um pouquinho e é isso. Vou aproveitar aqui, ó. Mano, mas esse boneco gasta uma mana, tá, rapaziada? Você consegue bater a milhão, velho. Mas a mana que gasta também não é brincadeira não, bicho. Olha. Você tá louco, hein, rapaziada? Se você estiver gostando, pelo amor de Deus, cara, deixa seu gostei e se inscreve no canal que isso me ajuda muito, mano. A gente tá com o Terek top tiltando os bandidinhos, cara. O Chogatão já, mano, ficou maluco, cara. Já ficou biruta. Então faz a boa, cara. Se inscreve, deixa seu gostei e comenta outro campeão que você queira estar vendo aqui na série, beleza? Deixa eu dar uma concentrada aqui que agora tá dando azedada, mano. Só vou sair correndo aqui, por gentileza. Não queria gastar meu ghost não, mas vou ter que gastar, mano. Não queria gastar meu ghost não, mas vou ter que gastar aqui. Com licença, tá, Chogatão? Com licença. Perdeu flash, perdeu exaustão e já já eu volto aqui pra gente ter uma conversa, Seraphine. Vocês podem levar essa torre aí, mas daqui a pouco vocês vão ter que ver com quantos paus faz uma canoa, velho. Seraphine humilde, né, cara? O Chogatão tá todo lascado e ela tá tentando ajudar ele ainda, mano. Tá do ladinho do homem. Enquanto isso, a Caitlyn dela sola ali, ó. Mas tá fazendo a play a Caitlyn também, hein? Deixou dois caras só no... Só no farrapo ali, ó. Ah, a vida deles. Tudo lascado. Mano, vou tentar chegar nesse Chogatão e matar ele de novo, cara. Nossa, ele vai ficar 08, mano. Vai ficar 08, hein, Chogatão? Ah, ele foi pra... Foi pra bust, cara. Mas aqui a gente tem a visão além do alcance, ó. Vou cancelar, hein, Chogatão? Vou te cancelar, hein? Tanei. Um, dois. Desviei. Qzinho. Um, dois. W. Um, dois. Ezinho. Nossa, aí você jogou. Ezinho. Desviei. Mais um Qzinho. Pegou. Hum, pegou é um abraço, hein? Quando pega, é um abraço, hein? Toma. A beleza pode tanto fazer bater quanto parar o coração, mano. É o Tericão do pai, cara. Não tem como. Pegamos nível 11. Gastar um Ezinho aqui, ó. Um barquezinho. Hum, perdi a Catapa, velho. Eu tenho um problema com Catapa, né? Desse jeito não dá. Mano, vamos levar essa torre aqui. E eu quero tentar roubar o Blue do cara lá, mano. Aproveitar que eles estão todos no Drake ali, ó. Ah, Katelyn. Pera aí, Katelyn. Pera aí, Katelyn. Você saia daqui, Katelyn. Minha briga não é com você não, Katelyn. Ah, Katelyn, você tem tanta sorte, cara. Deu eu querer fazer o Blue aqui, meu amigo. E também de eu não ter meu Ghost. Porque não adianta também eu tentar ir atrás da Katelyn se ela só vai sair correndo, né? Mas se ela continuar ali onde ela tá... Apesar que tem o Chogar do lado, né? E ela não tá fraca, não. Ela tem o Mata-Georgias ali, ó. Ah, tem Cleanse. O cara tá de Cleanse, rapaziada. Que isso, mano. E o outro ainda pegou meu Blue, mano. Que sem vergonhas, velho. Vou sair aqui, tá, rapaziada? Valeu aí, viu? Até uma próxima aí. Boa tentativa de parar o Tericão do pai. Cuidado. Tem uma Katelyn aqui, viu, rapaz? Tem uma Katelyn aqui, viu, rapaz? Toma essa Uchi aí pra te ajudar. Tunou? Tunou? Que belezinha, hein? Calma. O Mordecaizer aqui também. Calma, Mordecaizer. Eu te curei, ó. Fé. Tentei stunar ele aí, ó. Corre. Nossa, ele usou o W. Hum, Uto. Aí eu já não posso fazer nada por você, meu amigo. Nossa, ele pulou a parede. O cara pulou também. O quê? Como o cara pulou a parede? Como é que o Mordecaizer pulou a parede, cara? Tem a Pinstoro, será? Nossa, morri ainda. Ah, ele flashou, né? Faz sentido agora. Agora que o cara pingou ali, fez muito sentido mesmo. Triple kill do Mordecao, hein, velho. E a Lux vai de berça também. Mas morreu, foi todo mundo, cara. E a Kailizinha ali, ó. A bater na torre, pelo menos, né? É. Pelo menos ela tá fazendo alguma coisa, né? Fechamos aqui o nosso segundo item. E quando esse item estacar, velho, aí que o negócio vai ficar bom, mano. Aí que o negócio vai ficar bom, cara. Mano, esse Mordecaizer tá muito forte. E já que ele tá tão forte assim, eu vou ter que fazer algum item de resistência mágica, mano. O item agora que é legal fazer é coração congelado, pra gente ter muita mana. Mas já que esse maluco tá com essa força toda, a gente vai ter que se adaptar aqui, mano. E meter uma máscara abissal, de repente, hein. É uma boa, né? Uma boa. Mata ele, mata ele. Mata ele que eu tô chegando. Pode matar. Eita, mas aí tem mais gente, né? Tem mais gente. Mas liguei meu ghost. Liguei meu ghost. Toma. Só bate nessa daí que eu pego outra aqui, ó. Essa daí vocês levam e eu levo outra aqui, ó. Eu e tu, Mordecao. Nossa, ela morreu ainda, cara. O maluco não ajudou ela não, véi. Como que ela morreu, cara, ainda, véi? Nossa, aí não dá, né, mano? Boa, Mordecao. Aí você jogou bem. Mordecao quis tirar onda e falar, pô, Terecão, aqui você não arruma nada. Tomou um E e morreu. Simples assim, cara. O E dá bastante dano também, viu, véi? Ó, 259 de dano, cara. Fala dele. Beleza, pegamos uma torrezita aqui pro nosso time. Agora eu vou ali pra... Pro nosso top farmar um pouco, né, velho? Só fiquei triste que a Kaisa morreu, mano. Ela Oi sem nada de mana. Vou caindo do lado dela, mas... Ela Oi ainda matou, mano. Que triste. Não tá de boa, velho. Vamos vir aqui pro top. Vamos dar uma puxadinha aqui, cara. Um, dois. Um Ezinho. Um, dois. Qzinho. Sempre intercalando, tá ligado? Uma skill, dois auto-ataque. Uma skill, dois auto-ataque, velho. Assim a gente consegue ter mais attack speed aí, ó. Fechou o primeiro item de tanque já, hein? Contra a Ila Oi é meio embaçado, mano. A Ila Oi é muito forte, velho. Qzinho. O problema é que ela tá me vendo. Ela vai dar uma... Uma tentaculada aqui e vai roubar meu negócio, cara. Rouba não, moço. Rouba não, moço. Miserável. Calma. Ih, acertou. Eu vou embora. Vai esse tanque só e vou embora. Se a Ila Oi acerta, não tem troca, velho. Esse bagulho é roubadão esse Ezinho dela. Olha isso. Me fumou, velho. E tem uma galera aqui no top, hein? Muita gente, mano. Eu vou sair correndo porque pelo menos a gente tá de blue, né? E com o blue a gente consegue se curar bastante. Meu time tem que aproveitar ele pra levar o mid, velho. Porque a Ila Oi, eu acho que é o cara mais forte deles disparado, esse pá, não? Nossa, agora vai ser complicado aqui, viu? Deu nem tempo do meu ult cair. Mas não deu nem tempo do meu ult cair, velho. Esse boneco... Esse boneco é uma praga, velho. Vamos falar a verdade? Que bonequinho desgraçado. Cadê a play do mid ali? Meu time tá fazendo a boa ou tá se lascando também? Dois flash, arauto do Mordekaiser. Matou um, matou dois. Tá bom, tá bom. Vai matar o terceiro ainda? Eu caio em tenhute ainda. Boa! Deu nóis, hein, mano? Que isso, perfeito. Só matar ali o arauto? Ah, valeu a pena, né? Meu time conseguiu ganhar a luta e levou... E pegou o arauto também. Tirou o arauto dos caras, na verdade, né? Eu vou fazer coração congelado mesmo, eu acho, rapaziada. Coração congelado é muito importante pro tempo. E essa Eloy tá muito forte, mano. Muito, 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 muito potente. Precisa de mais armadura, porque não sei quem vai ficar na saída contra ela, né? O cara tá nível 14, mano. Tô muito fraco, tipo, de nível perto dela. E a Akali também, né? A Akali também. Eu não quero ficar com esse Lai, não, mano. Eu quero pegar a kill, cara. Eu não vou perder meu tempo contra esse maluco que eu não consigo matar, não, velho. Vai lá pro Drake, mano. Você quer ficar junto comigo aqui? Eu vou aí com você, Caim. Bora lá. A Akali quer pegar a Eloy? Vai nessa, mano. É até bom. Vou juntar com o Caim ali. Vamos tentar fazer esse dragão. O Chogar já tá lá. O Chogar quer morder o dragão, velho. Preciso de usar o W no Caim, mano. Mas ele saiu correndo. Entrou nas paredes, ó. Nossa, e o Coro tá comendo, hein? Ezinho. Ezinho. Ezinho de novo. Tô batendo em quem tá na minha frente, cara. Foi mal. Nossa, tem muita gente aqui. Meu ult tá demorando pra voltar, cara. Nossa, eu tô sem meu ult nas lutas sempre, velho. Tá complicando demais, cara. Ah, não. Ele tá ficando louco? Vamos ver, então. Ah, ele tá ficando... Ah, não. Vai correr agora? Não, covardão. Coi pro seu time não, seu covardão. Coi pro seu time não, seu covardão. Se você não quer brigar, vamos brigar, rapaz. É. Não vai roubar esse Drake ainda, hein? Não vai roubar esse Drake ainda. Não vai nada, hein? Não vai roubar nada, hein? Chegou Elaoi ainda. Chegou Elaoi ainda. Nossa, ainda tem Elaoi, né? Ai. Hum, fui mordido pelo chogar, velho. Ai, carambolas, mano. O que que tá acontecendo, rapaziada? Eu tô tão forte. E meu time tá... Tá sendo dizimado, velho. Tava eu e o Caim ali contra todo mundo. E os caras morreram que nem vi nem como. O resto do time, né? No caso, a Lux e a... E a Kaiça, velho. Poxa vida. Complicou, hein, mano? Complicou. O que que será que tá pra fazer? O chogar tá valendo ouro, pra vocês terem uma ideia, velho. Tá 2 barra 10 valendo ouro, velho. Meu Deus do céu. Eu preciso desse coração congelado de fazer um item de resistência mágica logo. O Mordekaiser tá muito forte. Mas ele não me ganha no X1, não. Cês, viu? Ele ultou e teve que correr. Ele me ultou e correu, né? Pilantra. Com peita, né? Eu preciso que... A Kaiça jogue bola esse jogo, viu? Pra poder matar essa Elaoi, mano. Porque ela é o único campeão que tem range, assim. Ela não tem tanto range, né? Mas é o único que tem um range, assim, pra poder bater na Elaoi sem tomar duana. Então, ela vai precisar de clicar, cara. Eu e a Akali e o Kaen contra Elaoi vai sofrer muito. Ela já tá sofrendo, já, ó. Ela já tá sofrendo, já, ó. Palma. Palma. Cadê? Ajuda? Ninguém ajuda? Zera ajuda? O time deles ajuda, hein, rapaziada? Ó, a Stunan nem Stunou de longe. Nossa, a ult dela não para de bater, velho. Olha isso. Que bonequinho do Caronca, mano. Ih, chegou o Mordecaiser, hein? Chegou o Mordecaiser. Tomei ele a ult e já era. Tunei. Dei uma enroladinha. E fui de berço, rapaziada. Não dá pra lutar, mano. Nosso time sempre tá splitado, tipo, sempre tá separado. E a nossa luta tá muito fraca, mano. A gente não tem dano. Eu vou ter que ficar na side e já era. Ficar na side e já era, mano. O Kaen tá perguntando o que que rolou. É que ele ultou, tá ligado, rapaziada? Quando ele ultou, meu vínculo com ele rompeu, creio eu. Aí já era, né? Não deu pra ajudar ele de longe. Matou um. Será que consegue atrapalhar lá? Consegue nada, né? Mais um objetivo deles. Dessa vez o Barãozão. E o Barãozão já faz uma diferença boa. Eu vou começar a ficar na side, rapaziada. Pra forçar o 1 contra 1 contra o Shogar. Se eu tiver vendo a Ilaoi, eu vou correr, tá ligado? A Ilaoi não tem como, mano. O cara tá nível 15 e tá muito forte. O Shogar... E aí, tá pegando umas kills, né? O cara já tá com 3 kills. Então, começando a ficar perigoso também, né, velho? E fora que ele é um campeão tanque. Então, ele consegue demorar bastante pra morrer, mano. Eu vou ficar na side, o que é muito ruim. Porque a gente não tem Clear Wave, né? Mas fazer o quê? Nas lutas não tá dando, né? A Kaisa tava na side nessa fight, por exemplo. A Kali tava ou na side ou na base. Eu não lembro bem. Aí, tava de novo. Eu e o Kain contra os caras. Então, eu não vou querer ficar comprando essas trocas assim, não, mano. O time dos caras tá jogando muito junto, tá ligado? Farmadinha aqui, do jeito que dá. Farmadinha aqui é complicado também. É meio... É meio durão o boneco, velho. Não dá tanto dano. Falta pouco ouro, pelo menos, pra gente fechar o coração congelado, né? Tirar essa wardzinha aqui. Calma aí, Seraphine. Não quero brigas. É isso. O bom é que se a Seraphine ficar na side puxando, é um suporte pegando farm, pegando ouro, né? Então, melhor do que a Caitlyn, por exemplo, pegando farm, pegando ouro. Lá, farmadinha de boa. Tá rolando uma fight ali no mid. A Caitlyn e a Seraphine estão no bot. Bom, tirei dois caras e a Eloy tá top, hein? Será que a Kali consegue subir ali pra ajudar? O Kain tá tankando bastante também. Mano, esse Mordekaiser sempre consegue acertar esse Ezinho pra fugir, tá ligado? Tá fazendo a diferença também isso. Já morreu, vou voltar pro bot pra continuar segurando ali. O complicado é que essa Caitlyn tá muito forte. Acho que o cara fez uma espada do rei pra Caitlyn, tá ligado? E ele já tem quarta cura também, a Seraphine também, então... Isso me ferra muito, né, mano? Tere que curar bastante no Qzinho. Não ter o Qzinho pra se curar é bem triste. Aí, pelo menos, agora a gente tem esse item estacado, né? Já tanca muito, mano. 1.700 de dano evitado só em um item, né, cara? Só pelo shield. Eu já tenho gold pra fazer o coração congelado. Então, eu acho que eu vou base, rapaziada. A gente começou o jogo muito bem, né, mano? Mas faz um tempo já que a gente não pega kill, cara. Tem que voltar a tentar pegar kill pra tiltar o cara, velho. Só que é muito boneco tanque, né, velho? Tanque, tanque, tanque. O único mais fácil lá são a bot lane. Só que eles estão muito mais fortes também. Esse cara tem cleanse, por exemplo. O cara tá de cleanse, tá ligado? Aí embaça. A gente tá com três caras top e com o dragão spawnando. De novo a luta vai começar e a gente não vai conseguir estar junto, tá ligado? Aí o Caim e eu vão ficar tancando e... E a luta vai acabar antes mesmo da gente ter chance de ganhar. Esse dragão aqui vai ser guivado, cara. Ser guivado, Caimzão. Nem adianta, Caimzão. É você solo aí, meu querido. A galera tá toda lá no... Na Ilaoi, cara. Toda lá na Ilaoi, mano. Já puxei um pouquinho o mid. Vou aproveitar agora que ela tá miada e provavelmente já gastou muita coisa pra correr atrás dela. O problema é que ela nem tá valendo ouro, tá ligado? Tipo assim, uma recompensa grande. Tá bem tranquilinha. E aí, Ilaoi? Eu e tu? Pode puxar que eu não tenho... Aqui eu não vou ter medo não, tá? Aqui eu não vou ter medo não porque... Meu time tá perto, você tá sem vida. Ficou um pouco mais fácil. E agora eu tenho que voltar pro mid pra defender. A Kali não foi lá até agora, mano. Carambolas, a Kali. Deu tempo de eu chegar, de eu voltar. Não chegou ainda. O coração congelado também ajuda um pouco agora a tancar, né, velho? Vai rolar luta aqui, rapaziada. Aqui vai rolar luta. Ou não, né? Porque já morreu. Rapaz. Tentar dar um pouco de dano aqui na Caitlyn antes que o cara me útil. Beleza, Caitlyn eu matei. Vou dar o W aqui no K, hein, ó. Matamos o Mordecão já. Beleza, o Mordecão já foi de berço. Caraca, cara chata, hein, velho? Tá tancando agora, hein, bicho? Tá tancando, mas o Taricão é implacável, cara. Demorou, mas pegamos o kill, rapaziada. E bora levar esse mid aqui, mano. Meu time tá pingando o Barão, mas que Barão. Que Barão. Dois minutos pro Barão voltar. Rapaziada, eu tô meio perdidinha no mapa aí, velho. Agora eu vou colocar esse W aqui na Caixa, né, cara? O Caim agora, se pá. Ui, não deu. Calma, Caim. Leva aqui, Caim. Nossa senhora. Vamos nós aqui mesmo, rapaziada. Bate aqui, AD Carry. Bate aqui, meu AD Carry. Boa. Caim jogou bem, mano. Ele atrasou muito os caras. Foi pra cima lá, chamou atenção. Deu tempo da gente levar essa torre. Será que tem um Red aqui? Eu quero esse Red, viu? Falar pra você que meu Tericão de Red apronta algumas. Obrigado aí, rapaziada. Não vou nem tirar essa Ward aí, porque é o tempo de eu tentar tirar e os caras chegarem, viu? Ó, vamos sair fora aqui, porque já tá bom pra caramba pra nós aí. Pegamos o kill, ganhamos a fight, levamos a torre. Demos uma voltadinha pro jogo, né? Demos uma voltadinha. Mano, eu sumi com a Caitlyn, tá ligado? Ela não teve a mínima chance. O problema é quando o Mordekaiser me ulta, cara. Mas eu vou ganhar dele num contra um, eu acho. Mas aí eu não consigo chegar na Caitlyn, né? Vou fazer QSS, então, pra eu conseguir chegar na Caitlyn com mais facilidade. Fazer agora já? Fazer agora já. Fazer agora já e comprar mais uma MR. Estamos quase full build aqui, rapaziada. Quase, quase full build. Matamos a Elaoi, mas a Lux morreu. Valeu a pena, né? A Elaoi é difícil de matar. A Elaoi pela Lux é bem aceitável, né? Mas aí, se a Kali morrer, já fica meio complicado. Tomou ele a ult. Ficou viva. Vou usar meu E aqui, só pra ter uma visão além da... Mano, sempre tá com muita guardia azul o time dos caras aqui, véi. Que isso? Sai fora. Deixa a minha Kali em paz, bicho. Deixa a minha Kali em paz. Eles estão com muita gente aqui no top, rapaziada. Nossa, a Kaisa tá lá atrás deles aí. Que isso? Que doideira é essa? Deixa eu já ultar esse Kain aqui já pra... Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Mas a Kaisa ter se jogado no meio de todo mundo não foi uma ideia muito das boas, não? A ult da Kaisa. A Kaisa ainda manda próximo, tá ligado? Mano, bom demais, velho. Caralho, Kaisinha. Opa, até falei um palavrão aqui, rapaziada. Foi mal. Que isso? Até eu dei uma tiltada agora. Caraca, Kaisinha. Que isso, mano. Outro barão de graça, velho. E o cara acha que tá na razão ainda, ó. Sempre dando rolê. Você nunca está junto. Pô, Kaisinha, mas o cara nunca tá junto? Nunca tá junto. Mas nessa play aí não existia, né? O cara tava com dois de vida correndo do Mordekaiser mó tempão. E do nada a Kaisaú tá no meio de todo mundo. Aí fica difícil, mano. É o que eu tô falando. Tipo assim, eu e o Kaisinha, a gente demora pra morrer. Mas se só tiver nós dois apanhando, os caras vão matar, tá ligado? Uma hora eles matam, mano. E eles têm muito controle de grupo também. Então dá uma dificultada. A gente precisa que o time colabore, cara. Senão fica complicado de verdade, cara. Vendi isso daqui, ó. Isso daqui que eu quero vender. Ah, mas aí comprou outra bague de MR. Vou comprar mais um aqui, então. Vou comprar mais um. Fica como? Tancudão de MR, velho. Eu preciso de conseguir chegar nessa Caitlyn. Eu consigo chegar nela tendo fantasma e ult, né? Mas é o que eu falei. Eu preciso que meus jogadores estejam vivos pra que eles consigam bater também, né? Não adianta os caras... Eu e o Kain tancar se ninguém tá batendo, velho. E a Elaoi tem muita pressão top, com barão. É, cara. E a Kaisa tá de novo ali, ó. Eu tô pra frente outra vez. Mais um dragãozinho deles, mano. Mais um Drakezinho deles. Vou dar uma puxadinha aqui no mid. E é isso, mano. Tem que tentar ajudar o Kain lá, né? Vou te ajudar aí, Kain. Vou dar uma enrolada nesse Laoi aí. Tá fazendo MR também agora. Mano, o bom é que o Ruptor dá um dano legal em tanque, né? Mas não nesse nível. Chega aí, chega aí. Vamos lá. Tentar atirar um tentáculo. Beleza? Tirei o primeiro. Já dei o W aqui no Kain. Ela ultou, eu luto ele também. Vamos brincar agora. Eu e tu. Eu e tu, Laoi. É, rapaz. Quando dá tempo da minha ult cair, fica difícil pra você, né? Mas demora pra morrer, viu? O bichinho é resistente, mano. Nossa Senhora. Os caras conseguiram fazer o Drake e estão indo ali levar o bot agora. Mas a gente tirou o barão da Laoi, né? É um boneco bem chato. A custo do meu ult, mas tiramos. Mano, se a Kaiça parar de ultar no meio dos caras e tentar jogar só no rangezinho, assim, só na moralzinha, a gente tem uma chance ainda, cara. Tem que tomar cuidado agora com o ultimate do Mordekaiser, né? Se entrar no range é difícil de... Fazer alguma coisa na luta. A gente tá em vantagem agora, mano. A gente tem que lutar. O Kain tem que tentar startar. Alguém tem que tentar startar. Porque os caras estão com menos um, né? Ó, peguei. Peguei o AD Carry. Peguei o AD Carry. Tô com o AD Carry aqui, rapaziadinha. Beleza. Solada, solada. Vou embora aqui com toda a licença. Nossa, ele me jogou pro alto ainda. Com vocês aí agora, minha família. Tô curando o Kain de longe ainda, ó. Boa, boa, Kainzão. Boa. Agora é nóis, Kainzão. Eu e tu agora, Kainzão. Lado a lado. Lado a lado, Kainzão. Calma, 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 calma. Nossa, tá muito forte, filho. Cê tá maluco, velho. Falta DPS pra matar esse monstro chamado Mordekaiser. Ele tá com quantas kills? 15, né? Mas os itens dele, mano, muito tanque. Quadra kill na mão do homem, velho. Mas nossa parte nós fez. Chegamos na Caitlyn, mano. Pegamos a kill. E tiltamos o Chogar também, né? Chogar não tá falando mais nada, mas ficou meio tiltadinho. Cara, agora a gente precisa de fazer essa máscara abissal, rapaziada. Um item que ia ser muito bom era o semblante pra aumentar nossas curas e os nossos escudos. Só que qual é que é o problema? O cara já tem muita corta cura, tá ligado? Então nem vale a pena. Ó, corta cura, corta cura, corta cura, corta... Quatro corta cura. É, vale mais a pena eu fazer um item que eu vou tankar um pouco mais do que eu vou me curar, né? Vai valer bem mais a pena. Mano, a gente tá com 13 kill aqui na mão, velho. 150 de farm em meia hora, o que é bem ruim. Horrível. Mas, pô, Derek top, né? Nosso objetivo não é farm, é pegar kill. E kill nós tá pegando. Pegamos 13 já. Vou tentar chegar lá na Serafine. É o que eu falei pra vocês, mano. Se a gente tiver o Ghost, a gente chega na... A gente chega na Caitlyn, né? Eu liguei meu Ghost e fui pra cima. A gente pegou ela rapidão, mano. Ainda tentou kaitar, fazer uma gracinha. Aquela coisa. Mas não teve como, né? Nosso taricão é implacável, velho. Tô bem tank, mano. Bem tank mesmo. Só que os caras também tão, né? E os caras têm muito mais dano do que o meu time, velho. A Kali, o DPS dela não existe, né? Ela é um assassino. A Kais, o DPS dela até que muito bom. Só que... Ela não tá querendo jogar muito. E a Lux tá com esses dois bastões aqui faz tempo, mano. Ela nunca fecha esse rabadão, velho. Calma, calma. Tem a galera aqui. Tem a galera aqui. Tem a galera aqui. Stunei. Stunei pra sair vivo aí, rapaziadinha. Olé! Ih, esse daí foi de B. Esse daí não vai ter o que a gente possa fazer, não, viu? Tem que esperar meu W voltar aqui agora. Essa Kali tem que tentar matar. Nossa. A fumaça da Kali ali foi bem ruim, mano. Ligar no Kain vai ter que ser uma luta em desvantagem aqui, hein, rapaziada. Vou tentar ficar de um jeito que a Katelyn fique com medo de lutar, mano. E aí já dá pra... Já dá pra, né... Incomodar um pouco mais, ó. Tô aqui, rapaziada. Tô aqui, ó. Os caras tão divididos. Não sabe se vai, não sabe se volta. Eu tô enrolando. Eu tô enrolando. Ó, separei o Mordecaiser, hein? Alguém faz alguma coisa aí? Nada? Ninguém? Eles não conseguiram dar GG. Eles não conseguem dar GG, mano. Pega esse cara aqui, alguém, mano. Cadê os assassinos? O Kain, a nossa Kali. Katelynzinha aqui, ó. Tem o Mordecaiser do lado? Não? Não? Vamos deixar acabar o jogo? Ninguém vai fazer nada? Katelynzinha ali? Isso, garoto. Demorou um pouco, né? Porque deu tempo da Katelyn juntar com os caras. Mas o meu eu levei. Tentar ficar curando o Kain, ó. E correndo, mano. Curando o Kain e correndo. Terafina eu levo. Nossa, não levo não. Ela andou pra trás ali. Meu boneco foi fazer uma curva. Aí, aí eu virei papinha de Chogar ainda, hein, rapaziada? Nossa, perdemos pros Bandim Jim. Que ADC gap, cara. Que ADC. Mas foi divertido, rapaziada. Deu pra mostrar pra vocês o potencial que o Teric Top tem, cara. A gente espancou o Chogar. Chegou uma hora que o Chogar tava 0,7. Agora o bicho tá grande, tá poderoso, tá? Tá maravilhoso. Mas a nossa parte nós fez, mano. Pegamos muita kill no top. Tiltamos o Chogatão. Infelizmente não ganhamos, mas o nosso objetivo foi concluído, mano. Pegamos muita kill e se divertimos. Então, rapaziada, deixa seu gostei. Se inscreve no canal que isso me ajuda muito. E comenta outro campeão que vocês queiram tá vendo aqui. E com certeza vai tá virando vídeo. Mais um vídeo do Baiozito pra vocês. Valeu, falou e tamo junto. E aí E aí E aí E aí